Só Jesus é digno de ser adorado Põe na palavra por favor Que livro que é meu filho? Isaías 66 versículo 1 Assim diz o Senhor O céu é o meu trono E a terra é o estrado dos meus pés O que é trono? Você sabe o que é trono? Quem sabe? Trono é uma cadeira Quem sabia que o trono é uma cadeira? Uma cadeira grande, não é isso? Uma cadeira grande e confortável Olha lá Não é que de vez em quando eu falo umas coisas Que eles vão lá ver no dicionário para ver se está certo? É uma cadeira mesmo E de vez em quando eu acerto Não, sempre é só Deus que acerta Como é que eu acerto sempre? Se eu falei que o menino ia correr domingo e ele correu hoje Você está bem? Deus fala Volta em mim, está pensando que sabe alguma coisa Vou botar esse moleque para correr E o moleque caiu, levantou Eu achei estranho porque ele caiu E nem eu levanto assim E levantou Olha o doido O céu é o meu? Quem sabe o que é trono agora? Responda a igreja por favor Trono é o que? Uma cadeira grande é isso? Cadeira de rei Cadeira de rei E Deus está falando que O trono dele é o que mesmo? O céu O céu é maior que a terra? Hein? Até o sol, até a lua é maior que a terra É? E Deus fala assim O céu é o meu trono Ou seja Deus está falando Para o Valdemiro Aflito Preocupado assim Valdemiro Quando eu me assento Eu ocupo Todo o céu Como é grande Deus Olha só Presta atenção Você quer ver uma coisa? Eu comprei uma cadeira ontem Fui numa loja Eu comprei uma cadeira Lá na Rangel Os funcionários da loja Vieram tirar foto E E pedir bênção E E na calçada também Mas eu comprei uma cadeira Pequena Pequena Mas suficiente Para mim Mas eu não vou Sentar Isso aí é grande demais O céu Quando Deus Ele senta Ele ocupa Todo o céu Eu não vou conseguir Ocupar tudo isso aqui Eu queria uma cadeira Que Que eu conseguisse Ocupar É Só para mostrar Deus falou O céu é o que? Igreja O céu é o meu trono Olha assim Obrigado Isso aqui está bom para mim Está ótimo Aí Pronto Ocupei a cadeira Do jeito que tem fofoqueiro Nesses jornais Vem falar O homem estava cansado Queria sentar É verdade O céu É o meu trono Traduzindo O céu é a minha cadeira Quem tem uma cadeira em casa? Quem tem? Só uma? Você deve ter uma preferida Não tem? Quem tem uma cadeira assim preferida? É Quando você senta Numa cadeira lá na sua casa Cabe mais alguém na cadeira Ou ela é para você mesmo? Só para você Deus quando resolve sentar Ele ocupa Todo o céu É isso que ele está dizendo O céu é a minha cadeira É o meu trono Deus ocupa o céu Sabe que depois que eu descobri isso Eu parei de ter medo Ele fala Vou te matar É de vez em quando Alguém me manda uma mensagem Eu vou te matar Vai ver se eu estou na esquina Você é um miserável Hã? Ah que você não vai conseguir Você sai de minha frente Sai do meu pé rapaz O Deus que cuida de mim Quando resolve sentar Ocupa o céu inteiro É A terra A terra É o estrado Dos meus pés Quem sabe o que é um estrado? Muita gente sabe O senhor mexe com obra Construção civil Quando eu trabalhava Na construção civil E lá é complicado Faz uma lama danada Então Como eu dormia Na obra Na construção Eu fiz um estrado Porque Do lugar onde eu tomava banho Que já era caótico Até chegar lá Era só terra no caminho Então eu tinha um estrado Então eu tinha um estradozinho Você pode chamar de estrado também Aquele forro da cama Mas o estrado dos pés Normalmente É uma coisa reduzida Só para você não pisar direto na cama Pisa no estrado primeiro Um estradozinho Quem entende agora O que é um estrado? Uma gradezinha Deus diz Que o céu É a cadeirinha dele E a terra A terra Você já andou Toda a terra? Não, né? Não? Pois é Quando Deus Pisa na terra Ocupa a terra inteira Também É grande Não? É? E olha a pergunta Que casa Medificareis Vós? Qual é o lugar Do meu repouso? Você chega aqui E fala Meu Deus Que igreja é essa? Quem entrou Hoje pela primeira vez Aqui A senhora nunca entrou Aqui não? Tem certeza? A senhora? A senhora de onde? Ajuda aí Bispo Por favor Chega aí Filhinha Não Não sei mexer Com a grade não Qual o seu nome Filha? É Isolina Isolina A senhora nunca entrou Aqui? Não Eu entrei Em outras igrejas Né? Eu quero saber A senhora entrou Aqui Não Não É a primeira vez Quando olhou assim Ficou assustada Não ficou não? Eu queria É normal Vem querer Desse tamanho? Eu ia embora Eu vou voltar Para casa Eu falei Está muito cheio Eu vou embora Minha irmã Minha irmã Minha irmã não veio Que ela ficou com medo Espera aí Espera aí Espera aí Olha para mim Deus gosta muito Da senhora Deus acredita Sabe por quê? A senhora ia embora Porque a igreja Está muito cheia E é a primeira vez Que a senhora Pisa Que a senhora Nunca imaginou Que fosse Chegar aqui E falar com o apóstolo Mas já faz um mês Dois meses Que eu estou tentando Vim e não consigo Eu posso falar? Pode A senhora imaginou Que ia chegar aqui E ia bater um papo Comigo assim? Não Quando a senhora Viu a igreja Desse tamanho Já estava pensando Eu aposto Nem vai me ver aqui Eu falei Nem vai olhar Para a minha cara Que coisa A senhora não percebe Que Deus está te abençoando? Percebo Agora sim Pois é Sabe por quê Que eu chamei a senhora? Porque Quer dizer Nem eu sabia Por quê Que eu te chamei Eu chamei Porque Deus Mandou a chamar Porque Deus Está te entregando Uma vitória Mas Oh meu Deus Obrigado Presta atenção Obrigado Jesus Oh pai Deus abençoe a senhora Pois a senhora conta Amém Presta atenção aqui Igreja Deixa Deus Eu te chamar Filho O segredo é esse Presta atenção A mulher Entrou aqui Ficou espantada O que que é isso? É muita gente Eu vou embora Deus me livre Cruz Cré Dava Maria Padrinho Padre Cício Me vale Me vale Meu Padrinho Padre Cício São Benedito Das Catatumba Me ajuda Por que? Porque ela Ela viu Uma multidão Uma igreja Desse tamanho Desse tamanho E Deixa a moça Passar Minha fé Ah se eu fosse Ela ia na sua canela Deixa a mulher Passar Então Eu perguntei Para ela Porque a pessoa Chega pela primeira vez Depois acostuma Todos nós Todos vocês Quando entraram aqui Pela primeira vez Meu Deus Que igreja é essa? Jesus De Nazaré Vixe Maria Depois acostuma De vez em quando Você está dormindo E sonha que está aqui A terra Né? Não é verdade? É É mocinha Hein? Você já sonhou Estando aqui dentro Já? Que legal Eu estou até emocionada Eu estou pensando É impossível Para esse cara Ela me conhece Mas aí Eu fico imaginando Igreja Se a igreja é grande E não é nada Nesse mundo Nem aqui em Santo Amaro Nem no bar de Santo Amaro Isso aqui é grande Comparando com o tamanho do bairro Eu fico imaginando Igreja Qual o tamanho do Deus Que eu e você Confiamos Porque a terra É um estradinho Dos pés dele Ele pisa Ocupa a terra Ele senta Ocupa o céu Eu vou ter medo Eu vou ter medo de que Igreja na vida De que Igreja Eu vou ter medo de que Você veio com medo Você veio com medo hoje Você veio pensando Meu Deus O que será de mim Deus está falando Deus está falando Você não me conhece Não O céu É a minha cadeirinha Se os pés De Deus Ocupasse Essa igreja A gente Podia dizer Que ele era Mas é a terra Mas é a terra inteira A terra É o estrado Dos pés dele Quer dizer Que casa Me edificareis Cidade mundial De Santo Amaro Que nada Cidade mundial Do Brás Que nada Interlagos Não tem espaço Para ele Igreja Que o comporte Ele é maior Que tudo Igreja Ele está dizendo Deus é maior Que tudo Deus é maior Que tudo Que casa Você Deixa eu traduzir Para você Que casa Você vai construir Para mim Que casa Você vai construir Para mim Se a terra É cheia Com os meus pés Se o céu É a minha cadeira Qual é o lugar Que eu vou dormir Qual o lugar Qual o tamanho Da minha cama O lugar Do seu repouso É onde Igreja É no banheiro Hã? Ah é na cama? O meu também Tem gente Que gosta De rede Né? Quem que gosta De repousar Na rede? É que aí Você dorme No balanço Né? Mas eu gosto Mesmo É de cama Ou pôr um colchão No chão Aí que é melhor ainda É Quando eu vou Por aí Na beira Desses rios Aí pescados Forro um negocinho Lá e deito Só acordo Quando a onça Vem Sinto o bafo Dela Brincadeira Mas Eu fico imaginando Igreja Deus está falando Assim ó Eu sou maior Que o céu A terra Só cabe Os meus pés Você vai construir O que é pra mim E qual o tamanho Da minha cama Ele está perguntando Qual o lugar Do meu repouso Qual o tamanho Da minha cama Deus é tremendo Na igreja Quem foi que fez A cama dele? Responde igreja Foi você? Você que arrumou A cama dele? Quem fez? Foi ele Quem fez o céu? Quem fez a terra? E ele confirma Embaixo ó Porque a minha mão Espera aí um pouquinho Repete Fez o que? Não Você não passa no Enem Não pode arrar Ó Porque a minha mão Fez o que? Né? Todas as coisas Todas Estas Ou seja O céu A terra E a cama dele O lugar do repouso dele Estas 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 Específicas Que estão sendo Estão sendo mencionadas Ali E todas Aí Aí pronto Aí agora engloba Tudo E todas E todas Vieram 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 A existir Você já Você já Você já conheceu Alguém Que quando era pobre Lá no seu bairro Batia lá na sua casa Eu vi uma senhora Eu vi uma senhora Com a faixa De um De um jogador Do São Paulo É de um jogador Não É de jogador É? De um jovem Jogador Eu estou perguntando Ô pastor É do Fabrício Jesus De novo O mesmo pastor nervoso Ele é meu neto Pastor Ele é jogador É Ele joga no São Paulo No São Paulo Ele tem nove anos Ele está começando, né? Isso Fala que eu abençoei Ele está Ele está jogando Se fosse do Corinthians Eu abençoava também Mas no São Paulo Eu estou abrindo a abenço Tá bom Eu falo sim Glória a Deus Eu vou buscar hoje Eu vou levar a vitória Fala para ele Se quiser Em nome do Senhor Jesus Vê se ele arruma título Para o São Paulo Antes de eu morrer Eu estou velho já Ele tem nove anos Mas ainda está Né? Mas ó O que tem a ver A mensagem com isso aí? Você vai saber Você vai saber É Tá bom bispo Já terminou já Você vai saber O Senhor chegou para mim E falou assim Apóstolo Quando Tem um jogador famoso Falou o nome do jogador Mas é muito famoso Esse jogador ganha hoje Uns 15 milhões Por mês E o O vizinho dele O ex-vizinho dele É da igreja Aí ele mostrou Ele falou Ele ficava com a gente lá Brincava Menino Como a família dele Não tinha muito recurso Do jogador Lá na Europa Ganha euro Afora as propagandas Propaganda pesada mesmo Coisa Coisa As propagandas Que ele faz São todas Em nível Internacional É Quando fala de shampoo É shampoo Que todo mundo usa No mundo inteiro Aí falou Eu era vizinho dele Ele era meu vizinho Eu continuo lá E Como os pais dele Não tinham muito recurso De vez em quando Quando era pequenininho Ele ia Brincar lá De futebol Com os meus filhos E ele batia Aqui em casa Ô tio Não tem um arrozinho Com feijão não? E eu dava Para ele Um dia desse Eu fiquei tão triste Ele veio aqui no Brasil Estava de férias E eu chamei ele Pelo nome Ele olhou Quem é o senhor? E foi andando Eu falei Puxa vida Dei tanta comidinha Para ele E aguinha fresca E refrigerante Junto com meu filho Ele mudou Eu falei Mas é É comum Nos homens É comum Mas o senhor Não tem que se preocupar Com isso Porque Ninguém tem que depender Ou Ou se apegar A homens Não Eu citei isso aí O ser Cujo céu É a cadeirinha dele A terra A terra É o estrado Dos pés O que fez Tudo 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 por tudo Ele diz assim Mas o homem Para quem Para quem Eu olharei Esses camaradas aí Passam e nem olham Para as pessoas O pior Que não é só isso não Já teve gente Que reclamou Comigo E com um sobrinho Meu É porque eu passei Num shopping Com o sobrinho Aí o pessoal Apóstolo Outro que estava Valdemiro Falou Rapaz Você está bom Porque eu sou lá do mato Então Eu nunca vi o cara Meu cara me cumprimenta Parece que já conheço Há muitos anos Entendeu E aí Como é que está Sua família Sua casa Aí ele falou Meu sobrinho Ele é assim mesmo Ele falou É Ele falou Ah rapaz Tem uns bispos Uns líderes Que passam aqui A gente cumprimenta Ele falou Eu nem cumprimento mais Que passa assim Eu falei Vai ver Que dormiu mal E está com torcicolo Não é verdade Aí não dá para virar O pescoço Me perdoa a expressão Igreja Eu nem almocei ainda Mas é o sujeito Que come sardinha E arrota caviar Eu não sei Se eu vou lembrar Disso Vai me atrapalhar Almoçar Entendeu Rapaz Tem gente Que não se toca Nenhum homem É alguma coisa E o todo poderoso O grande O rico O santo Ele primeiro Dá uma ideia Do tamanho Da grandeza Dele Dizendo Que o céu É a cadeirinha dele A terra É o estrado Dos pés E que as minhas mãos Fez todas essas coisas Mas o homem Para quem Eu olharei É este O aflito E abatido De espírito E que treme Da minha palavra Uma pessoa aflita Não pode acrescentar Nada na sua vida Pode Mas é para essa Que Deus olha Uma pessoa abatida Só vai trazer problemas Se você senta Perto de um aflito Uma abatida É só derrota Não é verdade? Só Eu olhei aqui Esse cabra Contra os barros ali Só derrota Você sabia filho? Aí eu fico pensando Se alguém Não me dá atenção Eu vou esquentar A cabeça Para quê? O ser Supremo Quando eu estou Meio Abatido Angustiado Fixa os olhos Em mim Esperando Que eu Chame Que eu Grite por ele Que eu Dirija a palavra A ele Que eu fale Alguma coisa Com ele Para ele Aprenda isso Igreja O exemplo Do jogador É que o sujeito Cresceu Um pouquinho Ganhou dinheiro Aí já se acha Em outro patamar Isso não Isso não é comum Nos jogadores Não é um ou outro Quer dizer Os seres humanos São diferentes Mas Deus Que é maior Que tudo Como você viu aí Até os pés Enche a terra Ele olha Para quem Não tem Nada Para oferecer A ele É Se você É aquela Pessoa Que Aí eu não tenho Nada Para oferecer Tem que ter uma expressão Lá no mato Que a gente Falava Na roça Que a gente Falava assim Eu não tenho Onde cair Morto Quem já ouviu Isso aí Mas não tem Todo mundo tem Onde você cair É aquele lugar mesmo Você está indo aqui Eu não entendi Você entendeu O meu pai Falava assim Fulano Não tem onde cair Morto Onde tem Caiu ali Ele mesmo Hein No meio do januário De leveiro Está lá um corpo Sentido no chão Mas É por aí O aflito O aflito É aquele que Que está cheio De problemas Ninguém Ninguém se aflige A toa Ninguém se aflige A toa Quando alguém Está aflito É porque está Preocupado Quem concorda Comigo É porque tem Problemas Tem dificuldades Tem angústias Tem alguma Coisa Tando errado Que aflige A pessoa Pois Deus Deus está Dizendo assim Você está Aflito Eu estou Olhando Para você Deus está Dizendo Eu Eu Daqui Para Está certo Que eu Graças a Deus Eu A distância Assim Eu consigo Ver o seu rosto Você já percebeu Hoje Eu consigo Ver quem está No último banco O rosto De quem está No último banco É Você que está Cenando com a mãozinha Eu estou vendo você Você está com a máscara Igual do Bin Laderman Eu estou vendo Aí ela ficou de pia lá 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 Solta o eco Aí meu filho Lá Aí Essa aí Você está A cara do Bin Laderman Essa distância Mas eu estou vendo Estou vendo Mas é aqui dentro É Agora Deus Ele Ele está te vendo Hoje E está vendo Alguém que está Lá Na África Lá na Ásia Lá na Oceania Ele não é Vindo Para ver o sofrimento Ele está Vindo Para ajudar Para socorrer Bastando Apenas Que você Chame por ele Chamar por ele Igreja Chamar por ele É Não tem segredo Não tem Não tem Estudo Bíblico Né Ah Vou fazer um curso Para milagre Vou fazer um curso De salvação Um Líder De uma igreja Falou Ô Volta Amiro Lá na sua igreja Tem curso De salvação Eu parei Assim Falei Falei Tem Eu não demorei Muito não Porque eu não demoro Muito para responder Falei Tem Que dia que é Eu falei Todo dia Que legal Rapaz Falei Todo dia Você mesmo Prepara os estudos Falei Não Foi Deus que preparou Para mim Ah Como assim Falei Como é Que eu vou Preparar Estudo Se o próprio Jesus Falou O que eu falo É o meu pai Quem prescreve Ou seja Quem prepara Você conhece A expressão Prescrever Você sabe O que é isso Alguém Prescreveu Para você Um texto Alguém Escreveu Para você Preparou Para você Só vai Ditar Falar Se Jesus Diz Que o pai Prescrevia Para ela Imagina Para o Rorinhudo Que nem eu É claro Que ele Prescreve O que eu Vou dizer Ele Falei Que deve Que deve ter Durado Assim No máximo Um minuto Você Viu Um curso Falei Vim E eu Acho Que foi O último curso Que ele Deu De salvação Ele Estava Na cruz Um fora Da lei Um ladrão Condenado Ao inferno E a morte Falou Jesus Lembra De mim Quando vieras O teu reino Jesus Olhou Assim Em verdade Eu te digo Que hoje Estarás Comigo No paraíso Quanto tempo Durou o curso Só que Eu sei Hoje em dia Está meio Difícil Um desses Me abordar Mas antigamente Era direto Direto O sujeito Vem com um pacote De livro Lá no Brasil Depois eu vi Que ele queria vender Livro Aqui você não vai vender Não Aqui não Vai vender lá Na Praça da Concórdia Olha o meu pé Ele falou Mas eu queria te ensinar A ganhar almas Ih Pronto Hoje Eu falei Hoje eu acordei Com o pé esquerdo Porque eu sou canhoto Aí realmente Eu ponho o pé esquerdo Primeiro No Brasil Aparecia cada um Aí eu falei E aí Ele falou Puxa vida E hoje Hoje o senhor Me deu um curso Mas uma aula Eu falei Eu? Eu não Eu só estou Eu só estou falando Que o pecador Mas pecador mesmo Sabe aquele Sabe aquele Aquele pecador cabiluto Quem vai falar De pecado cabiluto Quem vai falar Eu vou Aquele pecado Aquele O ladrão Era pecador Mas pecador Pecador mesmo Papai Aquele lá Se fosse Se fosse lá De Senado Algum lugar Meu Deus Ia desviar Muita coisa Algum lugar Aí Ele falou Lembra de mim Quando vieras No teu reino Jesus falou Puxa Você quer Você quer estudo Melhor do que Isso para a salvação Não tem segredo A salvação É arrependimento E invocar Como ele invocou Arrependei-vos E invocai-vos O nome do Senhor Só isso Só isso Fica inventando Vai inventar Vai inventar Vai inventar Então É engraçado Que eu ia embora Mais cedo Mas está gostoso Aqui Então Só faltou um churrasco Ou então Uma sopinha Um negócio Eu estou meio De roubado Hoje Na moça Mas Eu queria dizer Para vocês Que hoje Deus está te abençoando Muito 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 Ele Ele está falando Assim Só simplificando Ele está falando Ó Você não está Sozinho Você não está Abandonado Eu estou olhando Para você Ele está dizendo Eu consegui ver A mulher lá Só que isso aí Não resolve nada Não Adianta eu olhar Ela lá E ver Eu estou vendo Daqui Ela ficou de pé De novo Senta aí Ux Mas isso aí Não resolve Não Você vai resultar Em que? Agora Deus está Vendo Ela Deus Só que Os olhos De Deus Estão mesmo Em cima De quem está Preocupado De quem está Aflito Ele que falou Aflito E abatido A gente Saia de perto Quando tem alguém Quando tem alguém Muito enjoado Muito aflito Cheio de problema Meu Deus Fulano Está Está Azedo Eu já ouvi Gente falar Assim ó Valdemiro Hoje está Azedo Mas você olhou Para a bispo Porque nela Não Eu Por que você Olhou para ela Você acha que Ela que falou Isso aí Ela já falou Já também A mulher Olhou para ela Ela já falou Filho Mas Teve mais pessoas Que falaram Ela olhou Para a bispo Ah Você Seu marido Tem dia Que ele está Azedo Fala a verdade Você tem que botar Um pouco de açúcar Na cabeça dele Tem dia Que esse cabra Está azedo Mas Deus Você viu Meu filho Como é que é A mulher Olha para a gente E fala Que a gente está azedo Mas em Jesus Não Ele Quando a gente Está azedo Ele põe os olhos Em cima da gente E fala Vou adoçar A vida dele Amém Ó Olha para quem Que Deus olha Para o aflito Deus é diferente De todo mundo Deus é diferente De todos É ou não é? Deus está olhando Para você Para mim Para todos nós Deus nunca vai Nos desamparar A igreja Diga amém Diga glória a Deus Diga eu recebo Em nome de Jesus Fica de pé Por favor Diga glória a Deus 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 Tchau, tchau.